A gente já é quase 12 horas por dia, é quase meio dia e é o estado dessa fataria, tá com uma semana que não vê a água, não vai lavada, a gente come o fato é daqui, a paneirada vai daqui pro mercado central, isso aqui é a injustiça, cadê a vigilância que não vem olhar isso aqui, cadê as autoridades, cadê o pessoal forte daqui que não vem olhar isso aqui, olha o estado dessa fataria aí minha gente, olha, olha o estado dessa fataria, vocês acham que isso aqui tá certo? A doença tá aqui minha pessoal, olha, a doença tá aqui, olha, olha o estado dessa fataria, o fato vai ser tratado hoje aqui, olha, já é quase uma hora da tarde, 12 e pouco, já é quase uma hora da tarde, olha o estado, esse pinhaço velho de cachorro aqui, olha, isso aqui tá errado minha gente, cadê o gerente do matador que não vem olhar isso aqui, só chega meio dia, só chega de tarde 3 horas na hora de matar o gado, isso aqui tá errado, minha gente, olha, tão só ganhando dinheiro mole, não tão fazendo serviço, olha, isso aqui tá errado demais minha gente, olha as cabeças de boi, onde não tão botando os freezes, vai pode aqui, olha, sem energia, sem nada, olha, tô aguentando porque tô mesmo aqui, tá tudo pode, olha, tá vendo? Cadê a vigilância daqui, cadê o veterinário minha gente? Olha o estado, olha o estado dessa daqui, olha, isso aqui ninguém aguenta não minha gente, olha, do lado da fataria aqui, onde é tratado o mercado central minha gente? Cadê o gerente daqui? Aqui não tem gerente não, é solto, só pode ser porque tá nesse estado aqui minha gente, olha, olha a fataria, olha o estado, é quase uma hora da tarde, o fato vai ser tratado duas horas aqui, três horas, olha o estado que ainda tá essa fataria, tá com uma semana que não vem água essa fataria do matador central de Santa Luzia, cadê as autoridades minha gente? Isso aqui tá feio demais, olha, tá vendo aí minha gente? Isso aqui tá uma coisa muito feia, olha os cascos do gado aí, olha, tá vendo? Cadê as autoridades? A vigilância, vamos dar parte disso aqui, mesmo antes de começar a matar o gado, tem que vir aqui a vigilância pra olhar isso aqui, olha, olha o estado minha gente, é o matador de Santa Luzia, matador municipal de Santa Luzia minha gente, olha o estado que tá aqui, olha, cadê as autoridades? Cadê o gerente? Você é um pra pegar o dinheiro, gerente? Cadê o gerente?